Oeste Rural, todos os domingos às 9 horas. Oferecimento Cooperalfa, 45 anos, cooperar é evoluir. Dimac, conheça o novo tratorzão Yamar Agritec. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O Sesc, organização das cooperativas do estado de Santa Catarina. Cristal, postos artesianos em suaves prestações. Inova Chevrolet S10, passe na Navajo Veículos em Xancherê e realize o seu sonho. Bom dia! Bom dia a todos que já estão ligados no Oeste Rural, que volta a ser apresentado em seu horário habitual após o término dos Jogos Olímpicos de Londres, transmitidos em canal aberto com exclusividade pela RIC TV Record para todo o Brasil. Agradecemos a todos pela compreensão, especialmente os patrocinadores e parceiros do Oeste Rural. Começou na última quarta-feira em Chapecó uma série de apresentações teatrais destinadas ao público infantil e juvenil, envolvendo cerca de 2.500 estudantes com idade entre 6 e 12 anos. Trata-se do programa Mata Viva, cujo objetivo é estimular os jovens a refletir sobre seu papel na preservação do meio ambiente. A iniciativa é uma parceria da Cooper Alfa, BASF, Fundação Espaço Eco e Secretaria de Educação do Município. É através de ações como essa que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida no campo e na cidade, segundo Elton Stormowski, assistente comercial da Cooper Alfa. As apresentações teatrais se estenderão até o dia 28 de agosto. E você vai ver hoje no Oeste Rural como produzir leite em uma altitude superior a 1.200 metros. O Oeste Rural foi até Vargem Bonita ouvir um produtor que não tem do que reclamar e diz que o clima frio evita carrapatos e outros parasitas. Em Saudades, o Oeste Rural ouviu o presidente do DPD, movimento que defende os proprietários de terras reivindicadas pela FUNAI. Ele diz que famílias estão dispostas a negociar com indígenas oferecendo uma outra área de 800 hectares no município de Bandeirantes. E a suinocultura e o custo dos insumos é o tema do comentário deste domingo de Mário Lanzaster. Agora, no Oeste Rural, volta depois do intervalo. A churrascaria e pizzaria nativa faz de tudo para agradar você. Bom gosto no preparo dos ingredientes, critério na seleção das carnes, estacionamento privativo com segurança, salão reservado sem custo adicional, rodízio de pizza de terça a domingo com aproximadamente 40 sabores, mais acompanhamentos e buffet de saladas. Ao meio-dia, comida em quilo e rodízio de carnes, churrascaria e pizzaria nativa. Uma nova referência em sabor e qualidade. Ao construir, ampliar ou reformar suas creches, maternidades ou box gestação, consulte antes a MD Equipamentos. Mural e Dariva amplia e reforma qualquer tipo de instalação pelas melhores condições de pagamento. Ligue 3323 7067. MD Equipamentos Chapecó. Fertilizante de qualidade garante a melhor colheita. Adquira fertilizantes do sistema cooperativo e tenha certeza de qualidade com preço justo. Fertilizantes Ferti Cooper, a tradição com bons resultados. Fertilizantes Ferti Mais, potencializado com K30, oferece diferenciação na sua colheita. E agora disponível em Nureia Aditivada Cooperene, a melhor tecnologia na aplicação de nitrogênio à venda nas cooperativas do Grupo Feco Agro. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio Orgânica Homeopatia Veterinária. Estimulaque Orgânica Mamites, uma dupla de peso no controle da mastite. Produtos da Orgânica Homeopatia Veterinária. Cooper Auri Verde, exigências e cuidados com a qualidade do leite muito antes da normativa 51. Do oeste ao sul do estado, Patriz Cunha Porã, Filhais Orleãs, Morro da Fumaça e Lauro Miller. E Pipe Máquinas, concessionária Massa e Fertion para Xancherê, Abelardo Luz e Chapecó. Pipe Máquinas tem sempre um modelo de trator que se adapta às suas necessidades e o melhor plano de pagamento. Passem nas rochas de Xancherê e Abelardo Luz e façam um bom negócio. Produzir leite em uma região de baixas temperaturas, mesmo no verão, pode ser benéfico aos animais e ao bolso do produtor. Pois é isso que vamos ver no quadro Bem-Estar Animal de hoje. Fomos conhecer esse modelo no município de Vargem Bonita, na companhia do secretário municipal da agricultura. E chegamos antes dos proprietários da granja, localizada no ponto mais alto da região oeste, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Por trás da cerca elétrica que divide os 92 piquetes de consórcio de pastagens, animais saudáveis mostram que realmente a altitude é benéfica. E não interferem no manejo, bem-estar e produtividade do plantel de 35 animais. Aproveitando esta tarde cinzenta e gelada, por volta de 8 graus, viemos até o ponto mais alto da região oeste para ver como é produzir leite a 1.223 metros de altitude, na propriedade do produtor de Lorimar Manfé e da Juliana Manfé, aqui no município de Vargem Bonita. Como é produzir leite em uma altitude de 1.223 metros? Talvez tenha que ter um pouco mais de coragem do que alguns, né? Encarar mais a baixa temperatura. Não precisa botar o cobertor em cima das vacas, não? Não, ainda não. Vento, né? Sempre tem corrente de vento forte. Neblina. Tem lugar de bastante neblina também. Isso aí não prejudica um pouco a saúde, a sanidade dos animais? Aqui, pelo menos, não está havendo problema de sanidade. Apesar de que o gado holandês é muito acostumado no frio, né? Já é mais no frio, né? Ele prefere melhor no inverno do que no verão, né? Lorimar cita algumas vantagens da altitude no comportamento e bem-estar animal. A gente não tem problema com carapato, com berne, raro. Carapato não existe aqui. Você está criando o teu gado aqui num sistema de PRV, sistema piqueteado, né? Sim. Sistema voazã, né? Voazã. São quantos piquetes? No total são 90 piquetes, 92 piquetes. E tu tens aqui aveia e azevem? No inverno, sim. Aveia e azevem consorciado com trevo, né? Mas também tem uma área com mais trevo. Uma área de 4 hectares só de trevo. O sistema de piqueteamento recomendado pelos técnicos do município reduziu custos com ração e elevou a média diária das ordenhas, segundo o produtor. Está em torno de 20, 22 litros. É uma média boa, né? Ainda o meu plantel é novo, né? Então não tem assim... As vacas têm o máximo de duas crias. Então ainda está aumentando a média. Então a gente pretende ter uma média um pouco maior. Melhorar um pouco a média. Para o secretário da Agricultura de Vargem Bonita, o crescimento da produção leiteira em seu município, de 2 para 10 milhões de litros ano em apenas 5 anos, deve-se ao melhoramento genético dos animais, a qualidade da pastagem e ao sistema PRV, pastoreio racional voazã, implantado por muitos produtores. Esse é o objetivo, a produzir leite com baixo custo, né? E os produtores hoje estão bem orientados, capacitados, através de cursos. Sempre voltado ao produtor, ao bem-estar do produtor e ao maior rendimento, né? Produção, né? E sempre melhorando os lucros, né? Do produtor. E isso deixando o produtor cada vez mais forte, mais... Certo. Para que permaneça no campo, né? Para que permaneça no campo, para que amanhã ou depois os filhos de produtor também permaneçam. Ex-criadores de gado de corte e há três anos da atividade leiteira, Lulimar e Juliana Manfé já pensam em aumentar o plantel. Eu já tenho um plantel de 24 nuvias, que está em outra propriedade, estou criando lá. E vaca seca também, quando aqui não tem muito pasto para fornecer, eu desloco elas para outra propriedade, né? Que eu tenho aqui perto. E a noite, como é que é? A noite fria, como é que tu faz? Tem um galpão para recolher os animais? Ou eles ficam? A gente tem um plantio de eucalipto, né? Aqui próximo. Aí a gente recolha elas às noites mais frias. Reduz um pouco a... Isso, reduz do vento, do frio. Elas vão para o mato. É, no galpão não. No galpão não fica. A gente tenta cuidar ao máximo, né, dos bichos aí, porque daí que tem que sair, né, alguma coisa. É, elas que trabalham por ti, né? É aí que sai o seu salário. Você quer fornecer o mato para elas para conseguir ter um retorno, né? Varze Bonita é região bastante fria no inverno, mas agradável no verão, onde as temperaturas à noite, segundo Bruno, o capataz, obriga sempre o uso de um cobertor. Também a primeira ordem ao clarear do dia é feita sempre com temperatura agradável, nunca superior a 14 graus, mesmo nos meses mais quentes. E você vai ver domingo que vem. Seu Valdir Rosina abre as porteiras de sua nova propriedade em Guatambu e mostra com orgulho seu freestyle com cama de espuma, agilidade no sistema de distribuição de silagem e limpeza das instalações e sala de ordenha com extração automática e medidor eletrônico. Não perca então, domingo que vem aqui no Oeste Rural. E a Pipe Máquinas Concessionária Macei Ferguson realizou um mega-evento na última sexta-feira em sua loja matriz em Xancherê. Durante todo o dia, os produtores rurais e clientes puderam aproveitar inúmeras vantagens ofertadas em máquinas, implementos, peças originais, graxas, óleos lubrificantes, pneus agrícolas e rodoviários e as facilidades de pagamento. A grande exposição de máquinas ocupou boa parte das ruas laterais da loja matriz em Xancherê. As cenas mostradas foram gravadas na quinta-feira, véspera do mega-evento. Domingo que vem, mostraremos os testemunhais de alguns clientes que lá estiveram. Veja depois os comerciais. Suíno Cultura é o tema do comentário de Mário Lanznaster. E ainda, famílias de produtores rurais de Saudades e Cunhaporã querem negociar com indígenas. Se eu fosse você, não trocaria de canal. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa, Dimac, Aurora, Osesc, Cristal Poços Artesianos e Nova Chevrolet S10. A nova S10 já está na Navajo Veículos, a que cabe com mais opções para atender suas necessidades. Estilo, conforto e o máximo da tecnologia com um design inovador. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Realize esse sonho na Navajo Veículos, eleita concessionária padrão A pelo segundo ano consecutivo. Venha falar conosco que aqui você encontra melhores taxas, melhores condições no mercado. Aproveite, é a hora de você comprar sua S10. Venha falar conosco ou ligue para nós. Como é importante olhar para o futuro? Encontrar as respostas nas grandes ideias. Lançar-se ao desconhecido sem esquecer suas experiências. Dividir com os grandes amigos os momentos incomparáveis. Perceber que a vida é bem melhor quando temos pessoas que nos fazem sorrir. Afinal, só nos fazemos maiores quando nos unimos. Cooper Alphi, 45 anos. Cooperar é evoluir. A DIMAC e a GEA Farm Technology mostram em 3D para produtores tecnificados a forma inteligente de ordenhar. O IK, conjunto de alto desempenho, que ajuda o ordenhador a ser mais eficiente. Garante a máxima qualidade do leite, a redução gradativa de células somáticas e contagem bacteriana. Só o IK possui ajuste ergonômico em qualquer tamanho de úbire. Não há nada parecido com o IK. Converse com o técnico da DIMAC e tenha a máxima qualidade no leite. DIMAC Chapecó. Cristal Poços Artesianos oferece a melhor tecnologia em perfuração. Profissionais altamente qualificados na instalação dos equipamentos. Só materiais de primeira linha, canos de ferro e de PVC aprovados por vigorosos testes de resistência em grandes profundidades. Uma bem aparelhada oficina com técnicos de manutenção. E a maior e mais moderna frota de veículos de apoio e assistência a 24 horas. Com caminhões equipados com perfuratrices para serviços em condomínios de difícil acesso, sedes campestres ou propriedades rurais nos três estados do sul. A equipe técnica da Cristal Poços vai a qualquer lugar para planejar a perfuração do seu poço. Não importa o local ou distância. Cristal Poços Artesianos. Tradição, confiança, respeito ao cliente e ao meio ambiente. Visite suas modernas instalações na rua Oswaldo Cruz, esquina Herbos da Fonseca, bairro São Cristóvão, Chapecó. A cooperativa central Aurora subiu do sétimo para o sexto lugar no ranking das dez maiores empresas de Santa Catarina, segundo a revista Amanhã, 500 Maiores do Sul, edição 2012, a ser lançada em 30 de agosto. Convergiram para essa marca o rigoroso controle e planejamento comercial, alinhamento ao processo de atendimento logístico eficaz e uma produção de qualidade referência em 76 lançamentos e no mix com mais de 800 produtos alimentícios. Recentemente, a Aurora de São Gabriel do Oeste ampliou sua capacidade de abate de 1.200 para 2.000 suínos dia, com metas de chegar a 3.000 em 2014. A Ucrânia é um dos países do leste europeu que receberá carne suína oriunda da filial do Mato Grosso do Sul. Com a ampliação inaugurada na semana passada, aquela unidade poderá produzir até 95 toneladas dia de hambúrguer para abastecer o mercado nacional, um investimento superior a 26 milhões de reais. E após alguns dias de ausência devido às Olimpíadas, Dr. Mário Lanznaster volta ao Oeste Rural para um balanço do sobe e desce da sua agricultura e os fatores que estão provocando a alta no preço dos principais componentes da ração. Bom dia, Dr. Mário. Bom dia. Os dois ingredientes que mais influência tem na produção de suínos e aves são o milho e o farelo de soja. Ambos tiveram um acréscimo no preço muito elevado porque estamos vindo de uma história interessante. O Rio Grande do Sul passou por seca, o Oeste Catarinense, parte do Paraná, o Paraguai e a Argentina. Isso há seis meses. Então fez com que o produto tivesse um preço mais elevado. E agora, pior ainda, uma seca muito grande nos Estados Unidos, que é o país que mais produz milho pelo mundo afora. E também soja, ovo e perca. Fez com que o preço desses dois ingredientes fosse a preços estratosféricos, a preços proibitivos para produzir suínos e aves. Isso fez com que muitos produtores tivessem que parar com suas atividades, produtores de aves independentes de São Paulo, por exemplo, Minas Gerais, produtores de suínos pelo Brasil afora independentes também, em função dos altos preços. E também diversas indústrias que abatem suínos e aves têm suas dificuldades muito grandes. Algumas vão ser incorporadas, outras deverão parar, não por ineficiência, talvez, dos seus proprietários. Não. O problema mesmo é de falta de recursos para comprar milho e soja. Por quê? Porque estão a preços elevadíssimos. Isso vai fazer com que, logo, logo, o preço da carne de suínos, o preço da carne de frangos venha a sofrer uma alta bastante grande no mercado. Vai escassear? Com certeza vai. Porque a produção no Brasil está sendo reduzida. Não só no Brasil. Na Europa está sim, nos Estados Unidos também. Há poucos dias também já saiu informação de que o preço das carnes nos Estados Unidos já haviam sofrido uma alta de 15%. Então isso aí faz com que realmente tenhamos problemas pela frente. Problemas esses que o suínocultor sofre, que o avicultor sofre, que a água indústria sofre. Torcemos que a próxima safra seja boa, o tempo corra bem, para que dentro de um ano a gente não tenha mais que se queixar do preço muito alto de milho e soja. Assim, não tem como produzir se mantendo na atividade. Um bom domingo a todos. Muito bem, muito obrigado, doutor Mário Lanznaster, presidente do Grupo Aurora Alimentos. E você vai ver a seguir. Famílias de produtores rurais de Saudades e Cunha Porã querem negociar com indígenas outra área de terra em outro município, depois dos comerciais. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa, Dimac, Aurora, Ossesc, Cristal Poços Artesianos e Nova Chevrolet S10. A minha hora mais gostosa do dia? Ah, é a Aurora, uma enorme variedade de produtos que vão bem a qualquer hora do dia. Seja no café da manhã, no churrasco, no lanchinho rápido ou em momentos especiais. Todos esses produtos são feitos por uma cooperativa, formada por mais de 70 mil famílias, que cuidam o tempo todo de você e de mim. O cooperativismo é a essência da Aurora. É isso que faz dela uma empresa com valores, que respeita você, que respeita o planeta. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Nós somos cooperativos por natureza. Nunca estamos sozinhos. Ajudamos uns aos outros e crescemos juntos. No cooperativismo, todos decidem juntos e ganham juntos. Em Santa Catarina, já somos mais de um milhão de associados, 261 cooperativas. Faturamos mais de 14 bilhões por ano. Geramos mais de 38 mil empregos. E podemos fazer ainda mais. Junte-se a nós. Cooperar está na gente. Ali, onde os parreirais e os pomares de maçã sobem à Serra Catarinense, onde as cantinas fabricam o vinho bom. Ali também estão presentes os caminhões do TRR Safra Diesel, levando combustível, graxas e lubrificantes para que as máquinas agrícolas não interrompam o trabalho na hora do plantio ou colheita. Ligue 2049-6000 e receba o combustível na sua granja, indústria ou transporte escolar. TRR Safra Diesel, Chapecó. A nova S10 já está na Navajo Veículos. Aqui cabe com mais opções para atender suas necessidades. Estilo, conforto e o máximo da tecnologia com um design inovador. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Realize-se sonho na Navajo Veículos. Eleita a concessionária padrão A pelo segundo ano consecutivo. Venha falar conosco que aqui você encontra melhores taxas, melhores condições do mercado. Aproveite, é a hora de você comprar sua S10. Venha falar conosco ou ligue para nós. Atenção produtores rurais. Na Central Rodas em Xancherê, você encontra o pneu que procura e rodas 22 polegadas pelos melhores preços da região. Pneus Dunlop 265-7016 por R$ 650. Central Rodas Auto Center tem muitas outras ofertas. Rua Independência 375, no centro, em Xancherê. Entidades de classe, dirigentes e membros do DPD, movimento que defende a propriedade com dignidade e justiça social e famílias de Araçai e Araçazinho voltaram a entrar em alerta após pronunciamento da presidente Dilma, em junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, quando abordou os movimentos e direitos dos povos indígenas. Embora tenha citado apenas o toldo Embu, em Abelhar do Luz, onde em 2004 o produtor Ulisses Stefani foi morto em emboscada, as famílias de Araçai e Araçazinho voltaram a viver um clima de apreensão. O Oeste Rural foi até o interior do município de Saudades para ouvir um empresário rural que é presidente do DPD e emprega cinco famílias, num total de 11 funcionários, que cuidam de uma granja de matrizes de produção de ovos férteis para uma agroindústria do Paraná. A área de oito hectares possui reserva legal e o investimento nos três galpões de matrizes, mais equipamentos e casas para funcionários chega a três milhões de reais. Nós estamos agora no interior do município de Saudades, mais precisamente na linha Araçá, um dos principais focos de resistência dos proprietários rurais em defesa de suas propriedades. Nós estamos na propriedade do Leonel Tidre, um produtor rural, presidente do DPD, Movimento em Defesa da Propriedade e Justiça. A gente vem nesses 12 anos acompanhando e a gente sofrendo esse drama que é essa questão indígena, que a gente não acha justa de forma nenhuma. Então, o nosso movimento de defesa da propriedade, dignidade e justiça social, a gente vem trabalhando, claro, mantendo o ânimo dos produtores de dentro, claro, a gente está triste com a última decisão, mas a gente sempre procura trazer otimismo, principalmente, tanto nos investimentos da manutenção das propriedades e como a luta nossa, de fato, de a gente ter sucesso lá na frente e conseguir resolver da melhor forma possível essa situação. Você estava contando antes, Leonel, que vocês estão estendendo a mão para a comunidade indígena, para os líderes indígenas, no sentido de auxiliá-los a iniciar uma vida nova em um outro ponto, até propondo aí doação de tratores, ensinamento profissional para eles e para os filhos deles. Exatamente, Taita. Desde o início do processo, quando iniciou lá em 2000, já são 12 anos, a gente vem, eu como presidente do movimento, passaram vários já nesses 12 anos, desde o primeiro momento, esse movimento foi criado exatamente para defender os agricultores da área, mas a gente sempre buscou uma solução paralela ao bem-estar dos indígenas. Nós não somos contra os indígenas, muito pelo contrário, somos contra aquelas pessoas que usam os indígenas de forma errada. se dizem defensor dos indígenas, mas são, na verdade, as pessoas que mais exploram, essas pessoas que são humildes, de fato, mas a gente quer ver o bem-estar deles. Procuramos, de todas as formas, sempre achar uma outra área para eles, onde eles estariam bem instalados, produzindo, cuidando dos seus filhos, conseguindo dar educação e vivendo a cultura deles, não somos contra a cultura deles. Essa propriedade, própria, se tem uma ideia, emprega 11 pessoas, carteira assinada e tudo mais, produzimos mais de 20 mil ovos por dia. Isso, no final do ano, dá mais de 4 milhões de ovos, o que vai se transformar em mais de 4 milhões de frangos. Esses frangos a 3 quilos. Então, se a gente for fazendo a conta, o que envolve? Uma pequena propriedade. E, na nossa região, as propriedades médias são de 15 hectares, dá uma média de 6 hectares por pessoa de dentro da área. São 170 famílias, mas tem mais de 500 pessoas que vivem dentro dessas áreas. Então, a nossa área não é latifúndio, como sempre se pregava no início. É tudo propriedade pequena, propriedade conquistada. Muito banco da terra ainda, o pessoal está pagando ainda, que conseguiram através dos programas do governo. Então, essa terra foi com suor que foi conquistada. Essas pessoas que vieram e desbravaram. Então, tu imagina 170 propriedades, o governo se dá o luxo de indenizar nossas benfeitorias, como essa estrutura, a outra que foi mostrada também, e as propriedades, em média, são isso. Pequenas propriedades com alto investimento de benfeitorias. Então, o governo se dá o luxo de pegar essas benfeitorias e deixar abandonado, porque os indígenas não vão tocar essa estrutura. Vocês estão enfrentando também entidades religiosas que estão envolvidas nesse movimento, né? É, nós sempre tivemos órgãos próprios do governo, como entidades também. São entidades a favor e entidades contra, né? O Ministério Público Federal, que deveria, diz que preza e cuida das minorias, mas mais minoria do que nós, pessoas decentes, que estamos trabalhando, humildes, agricultores que só sabem trabalhar, isso eles não defendem. Então, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, a FUNAI própria, claro que tem que defender o índio, mas nunca olhou unilateral. E o CIMI, principalmente, que também sempre foi o órgão que, na verdade, trouxe os indígenas aqui para dentro da área, movimentou em 2000, e isso está dentro do processo, não sou eu que estou inventando, não estou caluniando ninguém, está dentro do processo, está aprovado. Leonel Tidre comentou a possível compra pelo governo do Estado de uma outra área de terra no município de Bandeirantes para o reassentamento provisório de famílias indígenas. O doutor Narciso, que é o juiz de Chapecó, já tentou essa permuta, mas a Constituição em si não permite a permuta de terra, área por área. Então, o que está acontecendo? O governo do Estado, o governo federal vai repassar uma verba para o governo do Estado, o Estado vai adquirir essa área, porque a União também não pode comprar, então vai comprar essa área, está em negociação, e vai assentar os índios lá provisoriamente. Mas como nós temos certeza também, que o nosso processo... E lá são 800 hectares, né? São 800 hectares. E aqui concorre a área daqui? Aqui é 2.721 hectares, pretendida por eles. Então, mas para 30 famílias, se a gente fazer a conta, seria um bom pedaço de terra para a gente tirar o sustento para a família, né? Então, desalojar 500 pessoas para trazer 70 é uma incoerência muito grande. Mas nós acreditamos muito no processo jurídico, que nós vamos ter sucesso. Mas ao mesmo tempo, a gente busca a solução para os indígenas também, porque eles estão lá... Vocês estão incendendo a mão para negociar. Exatamente. Para ajudar a ter uma solução mais pacífica e não correr o risco também. Hoje, eles sabem que não podem invadir essa área. Nós temos uma liminar. A nossa posse é até o final do processo, né? Nós ganhamos em primeira instância em Chapecó, perdemos em Porto Alegre, mas a posse da terra é nossa ainda. O que está em vigor é a portaria 790 de 2007, que declara como terra indígena. É apenas declarado. Para ser terra indígena, tem que passar pelo julgamento e pelo crivo, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que nós acreditamos que o nosso processo vai subir para lá e vai ser analisado pelo Supremo. E domingo que vem, veja a segunda parte desta reportagem. Produtores do interior de Cunha Porã dizem que estão dispostos a ajudar as famílias e a juventude guarani, ensinando-lhes técnicas de manejo com animais e máquinas agrícolas e que deixar a terra onde nasceu é muito triste. E se é para fazer mudança agora, com a idade dele, que está com 65 anos, é muito difícil, é muito complicado. Onde uma vida toda se botou em cima de uma propriedade e agora vai ter que fazer mudança no final da vida. Seu Otárcio Appelt mostra a casa onde nasceu e onde vive até hoje com Dona Lorena, ao lado da casa dos filhos. Ele ainda conserva com carinho os velhos galpões onde viveu sua infância na companhia dos pais. Olha meus cabelos, como é que está, como é que... A gente não pode ter mais ânimo, né, com essa situação. Não perca então, domingo que vem, aqui no Oeste Rural. A área de 800 hectares, em negociação pelo governo de Santa Catarina, com verba repassada pela FUNAI, está localizada na linha Riqueza do Oeste, no município de Bandeirantes. E esta edição do Oeste Rural termina aqui e você pode rever este programa no YouTube, pela internet e na TV Copa Santa Catarina, às terças-feiras, ao meio-dia. E nós temos um novo encontro domingo que vem, às 9 horas, pela RIC, TV Record, emissoras de Chapecó e Xancherê. Obrigado pela companhia e até domingo que vem.